Manda fogo, manda fogo, manda fé Maior é o que está em mim, maior é o que está em mim Maior é o que está em mim, maior é o que está em mim É bem forte Não me subvertime por aquilo que você vê Você pode até me achar o menor, o mais fácil de vencer Não era minha força ou minha estratégia Mas no nome do Deus digo, eu luto essa guerra Não, mas manda fogo, manda fogo, manda fé Vem pra guerra, eu vou derrotar você Tanto pra falar, mas aqui é mais que dá Pois eu sou filho de Deus, sua hora vai chegar Maior é o que está em mim, maior é o que está em mim Maior é o que está em mim, maior é o que está em mim Maior é o que está em mim, maior é o que está em mim Ele me faz Maior é o que está em mim Foi fudido em pó da casa de Jessé Um desacreditado, um menino novo qualquer Não foi chamado, mas foi o escolhido O rei Davi Glória a Deus, mas foi o cheiro Deus escondeu as coisas loucas deste mundo Pra confundir as águas Eu escondeu os fracos E o gigantão caiu no chão Pois a força do Deus vivo está em minhas mãos Um desacreditado, um desacreditado Um desacreditado, um desacreditado Não foi o que está em mim, maior é o que está em mim O que é isso? O que está em mim, ele me faz o mais frio. Jesus!